Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado está no ar. O corpo de um homem foi encontrado esquartejado dentro de três sacos plásticos no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O corpo de um homem ainda não identificado foi esquartejado e encontrado por volta das três da tarde deste sábado no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Foram os próprios moradores que encontraram três sacolas aqui nessa parte da ponte da rua Loro Taxi. Eles sentiram fortes odores. Quando abriram as sacolas, viram a cabeça de um homem. O corpo estava dividido em três sacolas. A perícia examina para saber se ainda existe mais um corpo. Testemunhas afirmam que os sacos foram jogados no local ainda na madrugada. Segundo a perícia, o homem pode ter sido morto há dois dias. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A cidade amanheceu com uma forte chuva neste sábado que começou ainda na madrugada. Na zona oeste houve dois desabamentos. Na zona norte um ônibus capotou e em Manacapuru, o principal porto da cidade, afundou. A chuva de hoje, que começou pela madrugada, afetou vários bairros em Manaus e também no interior. Em Manacapuru, esse porto, um dos principais do município, em frente à Câmara Municipal, afundou. Não houve feridos. Em Presidente Figueiredo, o ônibus da empresa Amatur tombou no quilômetro 152 na BR-174. O acidente foi por volta das quatro da manhã de hoje. Não houve feridos. Aqui em Manaus, um ônibus também capotou durante a chuva. Foi na Avenida das Flores, no João Paulo, zona norte. Segundo testemunhas, os pneus do veículo estavam carecas. Isso fez com que o ônibus derrapasse e o motorista acabou perdendo o controle da direção. Os passageiros tiveram ferimentos leves, foram levados ao hospital e passam bem. Nas principais avenidas da capital, o trânsito fluiu normalmente. No Santo Antônio, na zona oeste, na rua Luiz Carlos, este muro desmoronou. A defesa civil foi acionada. Com a forte chuva, por volta das quatro e meia da manhã, esta casa aqui na rua Humberto de Campos, no São Jorge, na zona oeste de Manaus, desabou. Dentro dela estavam três pessoas que conseguiram se salvar. De acordo com esse morador, foram vizinhos que chamaram a família e avisaram que a casa estava desabando. É uma coisa assim, né, muito constrangedor para a pessoa, né. Você está dormindo, aí você se acorda com a casa já querendo cair, aí você fica assim, né, todo lado. Nós só se acordamos, porque os vizinhos gritaram, aí a casa está caindo, a casa está caindo, a casa está caindo, e a gente, todo mundo todo lado e pulando. Os técnicos da defesa civil fizeram a demolição de parte da casa. Uma outra casa de madeira também no São Jorge tombou. Ocorrências foram registradas hoje por causa da chuva, no São Jorge, Santo Antônio e Monte das Oliveiras. Em 2017, noticiamos vários casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum. Nas delegacias são registradas pelo menos duas denúncias por dia e a maioria dos estupros acontece na própria casa das vítimas. As vezes eu me sinto muito frustrada, também um pouco de ódio. Ódio porque talvez tenha acontecido com outras crianças. Esse é o sentimento de quem já foi vítima de abuso sexual. Esta jovem, que vamos chamar de Jaqueline, que não pode ser identificada, foi abusada aos 7 e 12 anos. Os dois agressores eram conhecidos da família. Sempre fica uma marca, sabe? E por mais que aconteça com 7 anos, que aconteceu com 7 anos, dói quando a gente lembra. Crianças e adolescentes como esta carregam na memória momentos de tristeza, medo, sofrimento e o psicológico abalado. E é dentro de casa que acontece a maioria dos crimes de abuso sexual. E os agressores são os pais, padrastos, tios, avós, pessoas que deveriam representar proteção e segurança a essas crianças, mas que, na verdade, deixam marcas de sofrimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a novembro do ano passado, foram 462 registros de estupro de vulnerável. E esse número pode ser bem maior. Todos os registros da DEP, é claro, nós temos também aqui crimes decorrentes da relação entre a familiar, registrados, maus-tratos, abandonos de incapazes, que dêem muito também, lesão corporal, violência doméstica. Mas o que mais chega na DEP, infelizmente, são crimes sexuais. Depois da denúncia e do início das investigações, a vítima é encaminhada para atendimentos de pós-trauma. Mas esse processo não é nada fácil. A gente vai trabalhar também a prevenção para que não aconteça de novo. Nosso trabalho, de forma lúdica, nós vamos ensinar para a criança o que é abuso, a prevenção, a proteção do corpo. Depois de ser abusada sexualmente, a vítima apresenta comportamentos diferentes dentro de casa. Geralmente, quando uma criança é vítima de abuso, ela apresenta, assim, comportamentos. Então, por exemplo, não tocar na genitália, seja menino ou seja menina. Então, quando os pais vão dar banho, a criança fica um pouco receosa. Ela não quer ficar próxima de algumas pessoas ou não quer ficar sozinha. E, geralmente, os casos de abusadores de crianças, eles são pessoas próximas. São tios, são primos, são vizinhos, são amigos da família, são parentes. Então, cabe aos pais perceberem essa mudança de comportamento dos seus filhos e abrirem um espaço para que esse diálogo aconteça. No caso de Jaqueline, a mãe soube das duas agressões e não fez nada. A jovem mora em um abrigo aqui em Manaus. Hoje, com 18 anos, tem uma filha de dois. E, diferente da dela, Jaqueline quer dar uma infância melhor para o bebê. Eu quero dar uma vida melhor para ela. Eu quero que ela não venha passar pelo que eu passei. Por isso que eu vou lutar e vou estudar por ela, né? Porque eu faço tudo por ela. E eu quero dar uma vida melhor para ela. Mesmo com o medo e o trauma, é a esperança de justiça que faz muitas vítimas lutarem por um basta na violência sexual contra crianças e adolescentes. O movimento nas saídas da cidade foi tranquilo. Nesse sábado, muita gente deixou a capital para fugir da folia e descansar nesse carnaval em municípios do interior. Na rodoviária de Manaus, a movimentação era intensa logo pela manhã. Esta estudante preferiu descanso ao invés do carnaval. Ela foi para Itacoatiara, um dos destinos mais procurados nessa época. Qualquer folga que tem, a gente vai para casa, vai ver a família, vai aproveitar, né? Passar o carnaval na tranquilidade? É, na tranquilidade. A gente vai para uma festa ali, outra aqui, mas é mesmo para ficar com a família. Nas rodovias, a fiscalização é dobrada no período de carnaval, principalmente nos destinos de maior fluxo, como Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. A ARSAM confere os itens de segurança dos veículos, além de documentação e lotação. A fiscalização, em torno de 40 agentes espalhados em regime de escala, das 6 da manhã às 23 horas, para coibir os excessos, como lotação excedente, ônibus com pneus inadequados ou careca, pessoas que não levem material, como cartizopor, botija de gás. Desde o dia 1º de fevereiro até hoje, pelo menos 27 mil pessoas já saíram de Manaus para aproveitar o carnaval na tranquilidade pelos municípios ao redor aqui da capital. E olha só, tem gente que preferiu o ônibus como transporte. O que você está achando aí dessa movimentação, dessa saída nos ônibus? Conturbada, um pouco conturbada. Manaus, ela está conturbada, mas vamos ver se no caminho está tranquilo, né? No porto da Seasa, muitos preferiram pegar o carro e embarcar pela balsa, com destino ao careiro castanho. Outros viajaram de lancha. Com apenas 10 reais, esse pastor vai para o interior aproveitar o descanso no feriado. Após a lancha de no careiro, a gente pega um ônibus, aí vai até o município de Altar, de lá pega uma outra lancha para a cidade, de lá pega uma outra lancha para a fazenda. É um trajeto longo, né? É, e complicado também, né? Na barreira da M010, encontramos este contador, que estava indo com toda a família passar o carnaval em Presidente Figueiredo. Ele disse que acha importante a fiscalização nas saídas da cidade. É primordial, né? Tanto para a gente que está indo, que a gente não sabe dos outros motoristas, né? Está vindo alcoolizado, com o pneu careca, quem sabe até pode causar um acidente, né? Tem que ter segurança na hora de se divertir também, mesmo saindo de Manaus. Claro, ainda mais que eu estou indo com uma pequenininha de 4 meses, que é complicado, né? Até o fim do carnaval, o número de pessoas que vão sair da cidade deve triplicar. Apesar da chuva, na manhã deste sábado, muita gente foi ao centro da cidade em busca de fantasias para o carnaval. E por causa da grande procura, as lojas também vão abrir no domingo. Brilho, cores e muita criatividade foram os investimentos desta funcionária pública para garantir uma renda extra neste carnaval. Desde o ano passado, ela confecciona adereços diferenciados e garante que vale a pena. Eu comecei também fazendo mais pela parte criativa, porque eu gostava de criar os designs e tudo mais. E eu falei assim, ah, por que não vender, né? E aí comecei a expor os produtos no Instagram. E no centro de Manaus, as lojas de fantasias permaneceram lotadas neste sábado de carnaval. Nem a chuva afastou os consumidores. Celeste decidiu se vestir de Mulher Maravilha este ano. A gente vai para se descontrar e conhecer novas pessoas. É isso, carnaval. Pronta para o carnaval? Pronta. O estoque aumentou em 20%. Aqui são mais de 300 modelos diferentes de fantasias para todos os gostos e bolsos. Os preços variam de 30 a 500 reais em média. E tem também adereços vendidos a partir de 2 reais. Chapéus, perucas, máscaras, uma infinidade de produtos para os foliões brincarem na festa mais tradicional do Brasil. Escolhendo alguma coisa bem diferente, mas confortável, lógico, carnaval, calor, conforto é essencial. E muita maquiagem, muito brilho, muita fantasia e é isso aí. E use camisinha. E quem ainda não comprou a fantasia de carnaval, dá tempo. Esta loja na rua Henrique Martins, por exemplo, também vai estar aberta amanhã, no domingo, até 1 hora da tarde. O amanhã eu espero todos aqui para virem se preparar a sua fantasia. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite e um ótimo carnaval para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho